Por tempo indeterminado, fecharemos a estação. Solicitamos a todos, por favor, deixarem as dependências da estação. Atenção, senhores, usuários. Por motivo de alagamento e interrupção do tráfego por tempo indeterminado, solicitamos a todos, por favor, deixarem as dependências da estação. Atenção, senhores, usuários. Por motivo de alagamento e interrupção do tráfego por tempo indeterminado, fecharemos a estação. Solicitamos a todos, por favor, deixarem as dependências.